Atos, capítulo 20, vamos ler a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Nesses dias o Senhor Jesus tem nos ensinado a colocar alguns valores no lugar certo. Ontem a gente aprendeu uma coisa muito séria sobre preciosidade. Hoje a gente vai aprender o que é precioso também, uma outra coisa. Mas ontem o Senhor Jesus nos revelou no livro de Apocalipse algo que Ele considera extremamente precioso. E o que era? Quem se lembra? Qual igreja? A sua igreja. A igreja local. A gente vê Jesus falando isso a respeito de igrejas que Ele tinha plantado em determinadas cidades. Ele não estava falando da sua igreja completa, universal. Essa também é preciosa. Mas Ele estava falando especificamente de uma igreja local. E Ele mostra como que uma igreja toda arrebentada. Como que uma igreja que estava suja. Como igreja que estava em pecado. Ainda era preciosa para Ele. E ainda iluminava o mundo. Ainda era a única esperança. Mesmo naquelas condições terríveis. A igreja local ainda era a única esperança daquela população que estava ao redor. Porque Ele a chama de candeeiro de ouro. Irmãos, nós evoluímos. Eu quero fazer aqui uma recapitulação breve. Porque a gente vai continuar do ponto onde nós paramos. Por isso eu preciso recapitular com vocês. Nós fomos evoluindo essa ideia de porquê que ela é tão preciosa para Jesus. E entendemos que a igreja é o coração da obra missionária. Que quando o apóstolo Paulo saiu, ele saiu de uma igreja para fazer missões. Ele foi enviado por uma igreja. E quando ele chegava num lugar. Ele ganhava algumas pessoas para Jesus e fazia o quê? Plantava uma igreja. E quando saia de lá, ficava mandando carta para fortalecer aquela igreja. Porque um missionário ganha pouquinhas pessoas, meus irmãos. A igreja ganha multidões. É isso que muita gente não entendeu na nossa eclesiologia moderna. Que simplesmente o coração de tudo é a igreja. É uma igreja funcionando. Ela é capaz de ser luz nesse mundo sem precisar de grandes estratégias mirabolantes. Grandes estratégias mirabolantes. Elas são importantes até para você chegar e conquistar algumas pessoas. Para você chegar ali e plantar uma igreja. E a igreja fazer o trabalho dela. E como é que isso funciona? Deus deu dons para a igreja. Deus deu um ministério para cada um de vocês. E quando a igreja, cada um cumpre o seu papel. Um está encaixado e colado um com o outro. Como nós lemos lá em Efésios 4. Inevitavelmente a igreja cresce e você cresce. E eu enfatizei por que a importância desse crescimento. A gente não está interessado em fazer aqui uma mega church. Para concorrer com os outros. Para arrecadar dinheiro. Nem nada disso. Porque uma igreja grande é o plano de Jesus para salvar o mundo. Não simplesmente grande. Mas no sentido dela ir crescendo e se espalhando. Eu não acredito que a gente deve ir acumulando gente a vida inteira. Não. Vai chegando o momento que a gente vai espalhando. Vai mandando. Vai mandando. Porque missões. O coração de missões é justamente a igreja. Vocês estão me entendendo? Amém. Irmãos, eu terminei aqui falando algumas coisas sérias a respeito da vocação de cada um de vocês. Porque se Deus espera que você, que aceitou Jesus um dia, seja uma peça importante nessa igreja. E você desobedece Ele. Você está tentando sabotar os planos de Deus. E eu falei para vocês sobre um profeta que tentou sabotar os planos de Deus. Deus tinha confiado um ministério a Ele. E Ele ao invés de fazer esse ministério, fez o que deu na telha dEle. E o que aconteceu na vida dEle foi um princípio de tragédia. Por desobediência. Porque Ele fugiu daquilo que Deus tinha mandado. Mas no momento que Ele acertou a vida dEle. No momento que Ele começou a fazer aquilo que Deus tinha mandado Ele fazer. Meus irmãos, a obra do ministério dEle foi tremenda. Ele salvou uma cidade inteira da destruição. Salvou até animais da destruição. Não sabote os planos de Deus. Deus chamou você para ser dessa igreja daqui. Desse candeeiro aqui. Aqui é o seu lugar. Se você for para outra, se você for para qualquer outro lugar que não seja aquilo que Ele te chamou. Você está lutando contra Deus. E dentro da própria igreja, se você começa de repente a fazer um ministério que não é o que Deus te chamou para fazer da mesma maneira. Ora, isso tudo é importante a gente entender. Para que você tenha bastante consciência de que você tem uma carreira. Você tem um ministério. E aí a gente chega nesse texto de hoje. O que Deus nos preparou. Irmãos, eu fico espantado com algumas coisas que acontecem. Quando Deus vai revelando as coisas. Porque eu sinto que tem que acontecer o evento. Não sei nada a respeito dEle. Aí Deus me dá o nome dEle. E de repente deu a mensagem do primeiro dia. E foi indo no segundo. E eu vou perceber num desenho que Deus estava fazendo que eu não tinha entendido ainda. Ontem Ele falou sobre a preciosidade da igreja. Hoje Ele vai falar sobre a preciosidade do ministério. Deus fazendo esboço. Eu não gosto de fazer esses esboços homiléticos. Deus fazendo. Para você entender. Hoje à tarde, enquanto eu orava, Ele me revelava tanta coisa forte. Não percam a manhã e a noite, tá meus irmãos. Teve hora que eu comecei a chorar com a profundidade das revelações que Deus me fazia. Minha esposa orando dentro do quarto. Eu lá do lado de fora, orando. E Deus mandando coisa que eu tinha que parar e anotar. Eu tenho ordens para cumprir de Deus sobre essa igreja, meus irmãos. E mensagens para pregar. Acho que por uns cinco domingos Ele já me deu a mensagem. Então não perca. Deus está fazendo uma restauração na noiva dEle. Porque é essa igreja que é preciosa para Ele. E Ele é luz aqui nesse lugar. O texto que nós lemos hoje de Atos. É um texto em que o apóstolo Paulo tinha recebido uma revelação de um irmão que tinha um dom profético. Ele já sabia de várias pessoas que Deus ia confirmando cidade em cidade que Ele ia ser preso. Que Ele ia sofrer uma porção. E o pessoal falando, não vai para Jerusalém. E Ele vai e se despede dos irmãos e fala, eu vou. Sabe por quê? Porque a minha vida não é preciosa para mim. O que é importante para mim? É completar a carreira que o Senhor me confiou. É completar o ministério que o Senhor me confiou. Irmãos, Ele junta a liderança da igreja de Éfeso e fala isso. Porque Ele queria ensinar isso. Ele queria dar um exemplo para o pessoal, para eles entenderem. Gente, a nossa vida não tem que ser preciosinha. Existe uma coisa mais preciosa que a minha própria vida, que é completar o que Deus planejou na minha vida. E isso está relacionado com a igreja, meus irmãos. Isso não tem a ver com ser simplesmente qualquer coisa, uma carreira financeira. Quando a gente canta aqui prosperidade, por favor, entenda. Não estou falando de coisas materiais. Quando a gente fala de conquista, onde eu colocarei os meus pés, eu possuirei. A gente não está falando de comprar um lugar, a gente está falando de conquistar para o reino de Deus. Os ministérios do Senhor, eles precisam funcionar dentro dessa coisa preciosa, que é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vira e fala isso. A minha vida não é preciosa. Se eles tiverem que me matar, que me matem. Desde que eu complete a carreira que eu tenho, que eu recebi do Senhor. Irmãos, quando o crente não entende isso, o que acontece é que as coisas dessa vida, e Jesus falou a respeito disso na parábola do semeador, as preocupações dessa vida vão matando o amor dele. Ele esquece que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E o namoro se torna mais importante do que completar a carreira, do que cumprir o ministério que o Senhor mandou. O trabalho se torna mais importante. O seu lazer, até porque era do seu lazer, se torna mais importante que o reino de Deus, meus irmãos. E aí o que acontece com essas pessoas? São pessoas que vêm para a igreja não para servir ao Senhor, mas para receber. Elas não vêm para entregar ao Senhor, elas vêm simplesmente para receber. E aí eles viram a pior coisa que pode acontecer com o crente, eles viram clientes. O cliente ele quer satisfação, ele chega na igreja, ele não concorda com alguma coisa, ele sai cheio de impressões, sai cheio de críticas, de coisas para poder... Não gostei, não concordo com isso, com aquilo e blá 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 blá. E o que ele entregou para o Senhor? O que acontece muitas vezes com essas pessoas, meus irmãos, é que elas vão perdendo o amor pela igreja de Jesus. Jesus me cobrou uma coisa nesses dias. Ele quer que vocês aprendam com Ele, a amar a igreja e se entregar por ela, como Ele diz. Estou falando que você não tem que ter crítica com relação à igreja. Pensa qual é a pessoa nessa igreja que mais sabe os defeitos, as coisas ruins. O que acontece? Os pastores. Nos encontros, a gente não olha para os defeitos, a gente clama para Deus com relação a eles, e toca o barco para frente, vai resolvendo essas coisas. Porque nós não estamos aqui simplesmente como clientes dessa igreja. Ela não exige para me satisfazer, eu exijo para satisfazer o Senhor. Agora, quando você entende realmente o seu lugar, pode acontecer o que for. Como eu disse hoje, estou repetindo algumas coisas de ontem para a gente se situar. Olha, se acontecer uma coisa muito diferente aqui, se Deus matar o pastor de vocês. Em nada eu tenho a minha vida como pressão. Se eu tiver que morrer para satisfazer os planos dele, amém. Se Deus matar esse pastor aqui, ele trouxe a um outro. Daqueles assim, de bem fechados, que não gostam dos irmãos, nem batam o palmo dentro da igreja. Onde é que você vai? Qual é o seu pandírio? Deus te chamou para aqui, é aqui que você fica. Quem autoriza você a sair, é Ele. Isso é sério, meus irmãos. E aí você está no ministério. Deus te mostrou que você tem o dom da misericórdia. E você vai lá e se inscreve no ministério de ação social. E começa a fazer trabalho, indo alimentar gente carente, visitar, fazer um monte de coisa. E aí o seu líder vai vir e resolve que vai fazer um negócio diferente. E resolve, é, entendi de Deus que agora a gente vai fazer tal coisa. Vai visitar em asilo, vai ser orfanato. E o seu coração fica doído. Mas ele já traz os planos para aquilo. Para onde que você vai? Para o ministério de honro ou de grande? Quem te colocou no ministério? Quem te deu no ministério para servir? Foi o Senhor. Uma vez uma pessoa veio me queixar em algumas situações da igreja. E falou, eu acho que o problema da igreja é esse, esse e esse. E eu sorri, porque eu sabia que não é. Eu expliquei para quem não. O problema da igreja é que cada um considera a sua vida muito preciosa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você que é marido, casado aí com a sua esposa. Você arrumaria um emprego que colocaria o seu casamento em risco? Responde para você. Algo descaradamente. Vai colocar o seu casamento em risco. Você procuraria conseguir um emprego desse? Saber que o seu casamento vai acabar se você conseguir. Conheço gente que fez isso. Conheço o marido do Arma Mulher de Atrás e foi para os Estados Unidos. Aliás, ele nunca mais mudou. Mas você que ama a sua mulher, você não faz isso. Você começaria um trabalho que não colocaria a vida dos seus filhos em risco, porque os seus filhos poderiam morrer a qualquer momento. Você ligaria em um trabalho que todo dia você escapa por um tris da morte. Sem usar o colete à prova de bala, sem usar o IPI, sem nada. Mas eu te digo, o seu ministério você coloca em risco. Se alguém oferece para você algum tipo de trabalho, alguma coisa que vai prejudicar a sua vida, na igreja do Senhor Jesus, que é o mecanismo que a gente está estudando, aquilo que ele chamou a gente para ser, um completando o outro, você larga. Você fala, tchau ministério que o Senhor me confiou. Esse trabalho é precioso para mim. Esse emprego é emprego dos meus sonhos. Então, o reino de Deus, a sua justiça, o ministério que ele me confiou, a carreira que ele me chamou para fazer, tchau, estou indo ganhar dinheiro. Você está entendendo como longe a gente está do que é amar a igreja e se entregar por ela? O que é você realmente sacrificar a sua vida em prol da igreja, que foi isso que Jesus fez? É por isso que você precisa descobrir qual é o seu dom. Se você não souber o seu dom, você vai ficar pambuando a igreja. Você vai ficar simplesmente frequentando o seu dom, sendo simplesmente um consumidor prudente. E essa noite, a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. O que é esse teste de nós que a gente vai fazer? Bruna, está aí? Bruna, você pode vir aqui à frente, por favor? Érica também? Eu vou usar essas duas ervas. Olha, que bom. Isso aqui é para mim? Que bom, irmão. Já estava afogando aqui no meu solo. Eu vou explicar para vocês de uma maneira dinâmica. Fica uma do meu lado direito, outra do lado esquerdo. Todo mundo consegue ver a Érica aí ou a gente precisa ir lá para cima? Eu só ganhei a cadeira. Amém, estou brincando, Érica. É raro eu conseguir alguém mais baixa que eu para eu zoar. Obrigada. Eu tenho aqui duas servas do Senhor. Elas são do mesmo candeeiro de ouro. Elas estão de uma igreja que é de ouro. Como toda a igreja de Jesus. Só que cada uma delas tem um dom diferente. E olha o que acontece. Bruna está na casa dela, Érica está na casa dela. E começou aquela tempestade, começou a chover bastante. E a Érica, ela abre a porta e ela vê a chuva estar ali. E ela vê relâmpagos, riscando o céu. E o que ela sente? Vontade de montar. Ela quer glorificar a Deus. Érica larga tudo para trás, vai para o quintal, debaixo da chuva. E começa a adorar. Senhor, Senhor é poderoso. Glória a Deus. Ela abre a boca e começa a sair um salmo, um cântico novo dos lados dela. Enquanto ela dança ali na chuva rodando. E cada relâmpago que cai, ela grita, Eita glória! Deus é poderoso! Enquanto isso, na casa de Bruna. Bruna está lá na casa dela, começou a ter pegado. O coração dela celebra e ela pensa. Meu Deus, tem uma moção de gente lá perto da porta de Nova Almeida, naquela praça. Está dormindo na rua. E a última vez que eu passei lá, tinha uma família com três crianças pequenas. E Bruna começa a chorar. E Deus vai lá e revela para Bruna, aquelas crianças, aonde elas estão, debaixo da ponte, fugindo da chuva. E ela começa a ver essas crianças chorando. E os adultos que estão juntos começando a chorar também. E Bruna vai sendo tomado por uma angústia, por uma dor no coração tão forte, que ela cata um var da chuva rasgado que tem em casa. Sai catando o que tem de comida pronta. Bota numa sacola e parte debaixo de chuva para socorrer aquela gente. Enquanto essa daqui está dançando a chuva. Qual das duas está errada? Nenhuma das duas. Essa daqui tem um dom que recebeu do Senhor. E essa tem um dom que recebeu do Senhor. Aí a Bruna pega e debaixo da chuva ela pega o celular dela e começa a ligar, desesperada, para essa. Ai, começou a chover, olha que coisa terrível, começou a chover. E essa daqui não entende nada. Que isso, menina? O que essa miserável está querendo comigo? Vamos ajudar a levar lá para aquele pessoal que está debaixo da ponte. E a Erika pensa, meu Deus, aquele povo é tudo um bando de nóia. Estão lá porque quer, largaram a família para trás. Eu vou sair daqui, momento especial que eu estou tendo com Deus. E uma não entende a outra. Aí essa daqui já começa a miserável mesmo, né? O povo está lá sofrendo, não tem amor de Deus no coração. Não é capaz de amar o próximo. Irmãos, quantos conflitos, como pastor, eu tenho que administrar em pequenas coisas. Eu tiro pelo ministério de louvor. Uns puxam, prezam por uma organização e tal e deixam de lado outras coisas. Outros são bons e outras coisas e deixam de lado a organização. Cada um de nós tem um dom, um chamado por Deus. E o que a gente faz nessa situação? Não precisa do outro. A Erika precisa transmitir a alegria dela quando Deus manda a chuva para a Bruna. Senão a Bruna vai ser uma deprimida no inverno. A Erika é importante na vida da Bruna para trazê-la para isso. Olha que coisa linda essa minha mensagem. Vamos adorar juntos. E a Bruna é fundamental na vida da Erika. Um precisa do outro, meus irmãos. E é assim que funciona na igreja de Jesus. Vocês podem se assentar? Muito obrigado. Antes de começar o nosso teste. Por isso que é importante você conhecer o seu dom e o dom do seu irmão. Irmãos, anos atrás, vários anos atrás, um pastor amigo meu, que inclusive é esse que vai ministrar para a nossa liderança amanhã à tarde, ele me contou uma experiência de quando ele pastoreava uma igreja do interior e a igreja recebia missionários de fora que iam para lá contar das experiências do campo missionário e ele ia para a família mais rica da igreja e falava eu vou botar esse missionário lá porque ele vai ser bem tratado. Só que essa família recebia e ficava extremamente desconfortável. Tinha tudo do bom e do maior. Mas o missionário não se sentia à vontade e aquela família não se sentia à vontade. E aí o pastor descobriu uma outra família simplesinha que tinha uma coisa chamada dom da hospitalidade. Tinha uma alegria, um prazer em receber as pessoas e as pessoas quando chegavam na casa dela ficavam tão bem, não tinham nada. Família pobre, você sabe o que ele fez? Aquela família rica tinha o dom de contribuição. A família rica fazia aquela compra, levava na casa da família pobre e a família pobre recebia um missionário que dormia no cintezinho. Isso se chama igreja. Quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua carreira, o seu ministério, irmãos, entrega a sua vida e vai viver isso. Não tenha a sua vida como preciosa. Se dedica aí, se Deus está chamando vocês para missões, que vocês vão lá para os cofins da terra, que eu vou chorando e orando por vocês. E mando como igreja do Senhor. Dependendo do lugar, tem os lugares da África que queimam meu coração, que eu quero ir junto, tá bom? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Dom espiritual é uma coisa que quem aceitou Jesus como seu salvador tem. Eu quero pedir a minha mãe que coloque ali o início e pedir o Marcos André e Beldo e Patrícia e Fernando. Coloque um desse nas mãos de cada um. Eu pedi que vocês trouxessem a caneta hoje. Quem não trouxe? A gente tem algumas que pode ajudar a distribuir. Depois eu preciso de elas de bom. Amém? Podemos começar a explicar? Olha lá para cima, para o Datashow. Pode avançar, mãe? Nós vamos passar por algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta e você vai ter algumas opções de resposta que eu vou explicar nas primeiras. É preciso que você seja sincero, meus irmãos. Porque não existe resposta errada. Tem coisa que você vai querer dizer assim. Devia ser desse jeito, mas na prática é assim. Coloca o da prática. Tá bom? Como você realmente é. Só que tem um detalhe. A gente quer saber qual é o dom do Espírito Santo. Tem pessoas aqui que já andaram em espírito e tem vivido dias de carnalidade e hoje estão na perna. Eu quero que você raciocine como quando o Espírito Santo age na sua vida. Eu quero que você pense sobre os momentos que eu estou andando no Espírito na minha vida quando eu estava realmente na unção. Para você que anda meio lá embaixo. Tá bom? Porque senão ao invés de você colocar os dons que o Espírito Santo te deu, você vai se confundir com a sua queda. Tá bom? Então, olha só. O teste é apenas uma ajuda. A real confirmação será na prática. Quando você se lançar na descoberta, no dia a dia, se prontificando para o serviço. O teste vai ajudar você a se conhecer. Como eu exemplifiquei aqui mostrando as duas irmãs, esse teste vai mostrar algumas coisas, vai fazer você se perguntar algumas coisas. Tem algumas perguntas que você vai ter dificuldade para responder. Você que é crente, com certeza, você vai ter menos dificuldade. Quem não é crente, ou quem não trabalha na igreja, não faz nada, não participa de célula nem nada, vai ter mais dificuldade ainda. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Quando você tiver uma dúvida, pergunta para Deus. Você não vai ter tempo para deixar para depois. Você não vai ter tempo para ficar pensando muito a respeito, porque são muitas e muitas perguntas. Cada numerozinho desse aí é uma pergunta que a gente vai passar. As primeiras eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou explicar o funcionamento. Mas depois aí que passam as dez, a gente vai passar rapidinho, tá bom? Podemos começar? Avança aí, mãe. Olha só. Embaixo eu tenho a pergunta. A pergunta é o seguinte. A questão, né? Quando oro com as pessoas, percebo que Deus me revela coisas que eu não sabia a respeito delas. Então, como é que funciona? Se isso não acontece na sua vida, você vai colocar um zero na frente. Se isso acontece assim, raríssimas vezes, acontecer uma vez, duas vezes na sua vida, você vai colocar um. Se volta e meia acontece, você vai colocar um, dois. Ok? Mas se isso acontece direto na sua vida, quando você vai orar por alguém, Deus começa a trazer à sua mente coisas, você vai colocar três. Entenderam como é que funciona? Então, se é nada, é zero. Se é às vezes, é um. Se é pouco, é dois. E se é muito, é três. Parece difícil, meus irmãos, mas vai ser rapidinho, porque todas as questões vão ser esse mesmo raciocínio. Número dois. Preocupo-me com as pessoas e sinto o grande desejo de cuidar delas. Não é o que você acha que deveria ser, o que realmente acontece com você. Não tem resposta errada. Tem gente que sente isso, tem gente que não sente isso. Preocupo-me com as pessoas e sinto o grande desejo de cuidar delas. Essa é a número dois. Se tem dúvida, meu irmão, dificuldade, pede ajuda para mim, para quem está perto. Se é muito, três. Se é pouco, dois. Se é às vezes, um. Se é nada, zero. Vamos para o número três. Número três. Tenho o grande prazer e necessidade de transmitir ensinos bíblicos a outras pessoas. Isso acontece com você? Tenho o grande prazer e necessidade de transmitir ensinos bíblicos a outras pessoas. Se acontece muito com você, coloca três. Se acontece um pouco com você, coloca dois. Se acontece só, às vezes, um. Se não acontece nada, com muita sinceridade, o coração coloca zero. Tem que pensar rápido, né? Essa daí até que é mais fácil. Número quatro. Muitas pessoas me procuram para receber explicações práticas de como podem agir em determinadas situações. Muita gente procura você para pedir orientação sobre como vai agir. Muita gente procura você para receber explicações práticas de como podem agir em determinadas situações. Tem gente que procura para pedir conselho o que eu faço? Podemos ir para quatro? Número quatro. Cinco. Perdão, cinco. Perceba o que Deus me revela em sonhos. Coisas sobre o que Ele vai fazer. Deus te mostra em sonhos aquilo que Ele vai fazer? Conseguiram? Número seis. Irmão, se tiver que parar, você fala, tá? Para aí, pessoal. Eu não paro. Quando encontro um irmão desanimado, sou ousado por Deus para deixá-lo animado novamente. Quando alguém desanimado chega para você, você fica desanimado junto? Ou você é ousado por Deus para deixar ele mais animado? O irmão vem desanimado e volta para casa animadão. Muito pouco, às vezes, ou nada. Bota um número aí. Número sete. Consigo perceber com grande rapidez quando uma determinada situação vem de Deus ou não. Exemplo. profecias, manifestações espirituais. Alguém começa a fazer uma profecia. Você percebe rápido, assim, na hora, se aquilo vem de Deus ou não. Alguém traz uma palavra dizendo que é de Deus. Você consegue avaliar rapidamente se aquilo vem de Deus ou se ainda não vem. Tem gente que tudo que é estranho diz que é do capeta. Tem coisa estranha que é de Deus. Você tem essa capacidade de bater o olho e perceber se vem de Deus ou não? Número oito. Sinto-me muito motivado por Deus a dispor de meus bens materiais para a obra da igreja, além do que os outros normalmente sentem. você sente que Deus motiva você a atuar seus bens materiais, coisas que você tem, recursos que você tem para a igreja, mais do que as outras pessoas normalmente sentem. É muito? É pouco? É só às vezes? Ou isso nunca acontece? Vamos para o número nove? Número nove. Sinto-me atraído em ajudar no que for possível para que o ministério de um líder seja mais eficaz. Muito? Pouco? Às vezes? Ou nada? Vou repetir. Sinto-me atraído em ajudar no que for possível para que o ministério de um líder seja mais eficaz. É uma pessoa que gosta de dar suporte para quem está na liderança, para que o trabalho do líder dê certo. Número dez. falo com facilidade em línguas estranhas. Nada, às vezes, pouco, muito. Número onze. Essa é fácil, né? Quem fala, fala. Quem não fala, sabe também. Onze. Consigo entender a mensagem de Deus quando eu falo ou quando outra pessoa fala em línguas desconhecidas. alguém fala em língua estranha perto de você, você consegue entender o que Deus quer dizer. Não é uma tradução, normalmente é uma interpretação. A pessoa sente o que Deus está falando. Número doze. Não me sinto atraído a me casar. Isso é só para solteiro, tá? Isso é só para solteiro. Quem já está casado tem que não se sentir atraído mesmo, mas aí você coloca zero. Ok? Mas quem é solteiro, responda. Não me sinto atraído a me casar. É, quem já é casado conta zero. Já casou? Esse dom aí você não tinha, né? Número treze. Olha esse, hein? Adoro receber pessoas em minha casa e me sinto completamente à vontade. Não perco a minha liberdade ou me preocupo com a desordem que poderá ficar depois. Muito. Três. Pouco dois. Pouco um. Zero. Nada. A anterior é o seguinte, se você é solteiro e não tem vontade de casar, não sente necessidade de casar, aí você vai lá e coloca três. Entendeu? Mas se só às vezes você não tem vontade de casar, aí você vai lá e não tem vontade de casar. É. Vamos pra quatorze? Quatorze. Olha aí. Consigo ter uma clara visão do cumprimento dos planos de Deus, mesmo que eles pareçam impossíveis de acontecer aos olhos de outros irmãos. Deus fala que vai fazer uma coisa, as outras pessoas nem ficam na dúvida. E você que desenvolve isso aqui, você vê com clareza, não, vai na sério. Deus vai fazer. Consigo ter essa visão clara? Muito pouco, às vezes, ou não. Consigo ter uma visão clara do cumprimento dos planos de Deus, mesmo que pareçam impossíveis? É assim, Deus tem um plano, algo pra fazer. as outras pessoas acham que aquilo é impossível demais, mas no seu coração você sabe que aquilo vai se cumprir. A promessa vai vir. Entendeu? Número quinze. Tenho muita compaixão de pessoas que estejam sofrendo fisicamente ou emocionalmente. E me sinto alegre em ajudá-las. dezesseis. Vamos pra dezesseis? Número dezesseis. Meu coração se empolga em pensar em deixar minha cidade pra trás, pra me dedicar completamente em levar o Evangelho aos perdidos. Com glória. Repetir? Meu coração se empolga em pensar em deixar minha cidade pra trás, e me dedicar completamente em levar o Evangelho aos perdidos. dezessete. Dezessete. Quem tiver em dúvida pergunta pra Deus. E vai rapidinho. Dezessete. Percebo que tenho mais a habilidade de levar pessoas a se decidirem por Cristo do que outros irmãos. Percebo que eu tenho mais facilidade de fazer uma pessoa aceitar Jesus do que a maioria das pessoas ali em Grêmio. Tenho mais habilidade. Número dezoito. Consigo convencer as pessoas a me seguirem em um plano ou projeto que Deus colocou no meu coração. Deus coloca no seu coração a vontade de fazer uma coisa. Você vai e tem uma opção de gente que você convence aí com você pra realizar isso. Dezenove. sinto-me capacitado a estabelecer alvos imediatos ou a longo prazo para o meu ministério assim como planos eficazes para a realização dos mesmos. Você que tem um trabalho que você faz na igreja você consegue parar e pensar se organizar daqui até tal dia eu vou conseguir fazer isso a gente vai realizar isso e isso e isso. Você consegue se organizar isso é principalmente pra quem já trabalha. Fala no Ministério Infantil ou o Líder do Céu ou alguma coisa. Você tem essa facilidade de projetar pra frente do seu organizado? Número 20. Número 20. Tenho visto que Deus tem me usado como seu instrumento de maneira muito frequente pra realizar atos poderosos que alteram o curso natural da natureza. Deus usa você pra violar as leis da vida. Tipo assim. Conheço pessoas que são usadas dessa maneira. Eu já presentei algumas situações. Na minha vida eu poderia colocar ali um 1. 0,9 talvez. Não é? Mas se você tem sido usado por meio dessas questões coloca aí. Tem meu irmão aqui uma vez que deu um testemunho de viagem no templo. Lembram disso? Numa quarta-feira. Vamos lá. Número 21. 21. Frequentemente quando ora por alguém doente Deus é pura em curto espaço de tempo. Eita glória. Quando você ora por alguém doente essa pessoa é purada em curto espaço de tempo. Às vezes pouco, muito, nada. 22. 22. Geralmente quando há algum evento na igreja procura ajudar com tarefas de preparação de palco, som, recursos didáticos, decoração, cenário e outros que viabilizem o evento. Esse aí a gente já sabe até quem são, a gente já vai não se esquecer de ideia. Vai acontecer um evento na igreja, tem aqueles irmãos que vão ajudar a montar o cenário, tem aqueles que vão fazer correria para soldar a carro, para fazer um monte de coisa, para chegar na hora e está tudo certo. Mas só nessa pergunta, depois tem outras que vão completando outras áreas, entendeu? 22. Vamos lá, 23 agora. Sendo impressões no meu coração sobre o que Deus vai fazer e depois isso se confirma. Você tem aquela impressão assim que alguma coisa vai acontecer e depois a coisa acontece. Vamos lá, 24. Tenho grande empatia pelo problema dos outros. Se houve um problema de alguém, você sente como se aquele problema fosse seu. Você se compadece com a dor do outro. Você passa a ver alguém sofrendo, você sofre junto. número 25. Sinto-me muito à vontade, gastando muito tempo estudando assuntos bíblicos. Olha aí. Você gosta de ficar estudando a Bíblia? De passar um tempão analisando, indo um texto e outro, comparando, estudando. número 26. Consigo com muita clareza e rapidez detectar o problema e oferecer a solução. Percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Você vai lá, já chega com a solução pronta. Ou já resolve ou apresenta o seu líder. 27. Tenho conhecimento de coisas ocultas através de visões que depois se confirmam. Tem coisas que só você fica sabendo primeiro. Depois vem a tona na igreja. Deus te mostra antes de acontecer. Entendeu? Você passa a conhecer algo que você não conhecia e isso é sobrenatural. Deus te revelou. Entendeu? Então, vamos lá. 28. Quando encontra um irmão em pecado, converso abertamente e a pessoa se arrepende. Você encontra alguém que está no erro. Você bate o papo com essa pessoa e essa pessoa se arrepende. Se conserta. Acontece muito com você? Pouco. Às vezes? Nada. 29. 29. Consigo perceber facilmente a diferença quando determinado irmão está sofrendo opressão maligna ou apenas tristeza. Você chega perto de uma pessoa e a pessoa está triste, triste. Você consegue sentir se é demônio agindo na vida dela ou se ela está triste porque o cachorro dela morreu, por exemplo? Não. 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 30. Quando a igreja apresenta um novo projeto de trabalho que necessite de recursos financeiros, prontamente contribuo com motivação além dos meus dízimos e ofertas. Irmão Antônio vem cá e fala irmão, vou lutar com a gente não é irmão? Vamos colocar um tapete aqui e o negócio é o seguinte, tem que contribuir. se não contribuir eu não vai lá. Você, além do seu dígito de oferta, você vai lá, mete a mão no bolso e... contribui. Você é essa pessoa? 31. Sinto-me bem fazendo tarefas rotineiras que auxiliem o ministério de outras pessoas. 32. 32. 32. Aquele negócio. Para quem não entende o dom da pessoa, já puxa a saca, agora não sei o tempo, mas é o consenso de cada um. 32. Quando estou sozinho com Deus, sinto um impulso na oração em orar em outras línguas. Você está lá orando de boa na sua casa e de repente você sente aquele negócio ali no embola. 33. Quando alguém fala em línguas perto de mim, sinto que Deus está querendo transmitir. Parecidinha com aquela vida passora, não tem problema não, é isso aí. Você está perto de alguém falando em línguas e começa a sentir o que Deus quer. 34. Entendo que posso permanecer solteiro para estar mais disponível para servir a Deus. Não é porque você tem trauma, não é porque você é misógino ou homossexual ou qualquer coisa desse tipo. é porque você quer se entregar ao trabalho de Deus. Entendeu? Você entende que você pode ficar solteiro. Quem entende que não pôde e casou, você coloca zero. Então vamos lá. 35. Perceba que as pessoas se sentem felizes e abençoadas quando estão em minha casa. A pessoa entra na sua casa triste e sai de lá feliz. a pessoa fica à vontade quando está debaixo do seu teto. Amém? Muito pouco às vezes, nada. 36. Em meio a crises, mantenha tranquilidade, pois tem fé que Deus irá agir. está dando tudo errado, está todo mundo desesperado e você não está no controle. E você está em paz e bota a cabeça para você e bota. Muito, poucas vezes. Nadinha, nadinha. Nadinha, nadinha. Sejam sinceros, é isso aí. 37. eu poderia viver de forma mais confortável, mas prefiro manter um estado de simplicidade, de pouco luxo, para poder me doar aos necessitados. você poderia ter uma vida num padrão até melhor, humanamente falando, mas você prefere ter uma vida simples, para você poder ajudar mais as pessoas. É aquela pessoa que ela só tem uma camisa, ela tira a camisa e dá a camisa, não é? Ela tem essa facilidade. 38. Fico muito feliz com a possibilidade de abrir uma igreja em um lugar que ainda não tem. Você gostaria? Para a gente abrir uma igreja lá e ir um preto sem ir para lá? Dar um gás lá, dar uma força, tocar lá, fregar lá. 39. Pessoas sem se convertir por causa do meu testemunho. 40. Irmãos, tem me apoiado e me seguido nos trabalhos que tenho feito para Deus. Irmãos, tem me apoiado e me seguido nos trabalhos que eu tenho feito para Deus. Você começa a fazer uma coisa para Deus e aí os irmãos, seus amigos começam a se juntar e aí tem aquela galera que anda com você para te ajudar a fazer o trabalho de Deus. 41. Deus tem me usado para organizar com mais consciência os trabalhos da igreja. Você faz parte de um ministério na igreja e você gosta de dar esse apoio para ajudar a organizar as coisas melhor, seja a parte financeira, seja na cozinha, seja no que for. O irmão chegou para mim recentemente e falou pastor, eu gosto de dar apoio, de organizar as planilhas e tudo. passei para ele o hall de membros para ele organizar tudinho, um sistema no computador para apresentar para as nossas secretárias para a gente agilizar isso. 42. Vi Deus fazer coisas que desafiam a natureza para agir na vida de pessoas através de mim, não é na sua vida, é na vida de pessoas através de você. Você chega a hora e um carro sem gasolina anda e um pneu o careca roda 800 quilômetros sem estourar. Fio quebrado volta a funcionar, cadê o frito ali hoje? 43. Deus tem me dado oportunidade para orar pela cura de doenças simples e mais complicadas. Tanto para situações simples quanto para complicadas, você já teve experiência de orar e as pessoas serem curadas. Muito, pouco, às vezes, não. Quem está começando na fé, gente, deve estar passando um aperto agora nesse negócio, né? Quem está começando a caminhar com Deus, mas quem já está na igreja há um tempão, vai passando um filme na cabeça. Que às vezes não foi com você, não você viu, né? 44. Gosto muito de organizar ideias, pessoas e recursos para que a igreja atinja de forma eficiente seus alvos e metas. Seu cara da organização, gosta de chegar e dar tudo em ordem para que a igreja consiga realizar o seu trabalho. 45. Normalmente, quando apresentam uma mensagem de Deus, as pessoas comentam que aquilo foi para elas. Você já teve a oportunidade ou de pregar no culto, ou de falar numa reunião, numa célula, em algum momento, ou até para individual mesmo, você fala uma coisa que Deus colocou no seu coração e as pessoas viram para você e falam assim, minha irmã, essa foi para mim. passou a mensagem de oito, foi para mim, isso acontece? 46. Pessoas em dificuldade me procuram querendo uma orientação. Gente, passando a perda de procura pedindo conselho. 47. Quando ensino a palavra, percebo que as pessoas estão realmente aprendendo. Isso é importante, porque tem gente que gosta muito de ensinar, mas as pessoas não aprendem a ideia do que ela está ensinando. É complicado, né? Essa pergunta esclarece. Quando ensino a palavra, percebo que as pessoas estão realmente aprendendo. A gente já teve situações difíceis com professores aqui na igreja, de escola bíblica, e o pessoal vinha reclamar. 48. Em situações de problemas, Deus me mostra algo e sou usado para aconselhar pessoas com o que Deus me revelou. No meio do problema, vem algo na sua mente que foi Deus que mandou e você usa aquilo para solucionar o problema. Você aconselha pessoas com isso que Deus falou para você. 49. 49. Deus me faz conhecer coisas de maneira sobrenatural para que eu tome decisões. Deus te mostra uma coisa, uma visão, um sonho, uma voz, uma impressão muito forte, um momento de mistério e baseado nesse conhecimento que você não tinha que agora você tem, você toma decisões da sua vida. 50. Constantemente motivam pessoas a buscarem consolo para suas vidas através de mensagens bíblicas. A pessoa está sofrendo, você vai lá e cita um versículo da Bíblia, você abre a Bíblia, fala para a pessoa, você manda a pessoa ler um determinado texto da Bíblia e você consola essas pessoas. 50 ainda. Bugou? Volta lá na 50. Calma que está acabando. Na 49? Volta lá na 49. Vou explicar. Na 49. Olha só. Alguma coisa você não sabe. De repente, Deus libera uma parte do conhecimento dele para você sobre uma determinada coisa. e aí, você agora fica sabendo de maneira sobrenatural. Veio para você se formar assim. Você vai lá e toma decisões da sua vida. Entendeu? A 50 você precisa? Ok. A 50 é o seguinte. você consegue motivar as pessoas que estão passando por problemas em terça a palavra de Deus. Alguém está passando por uma situação difícil, você cita um versículo, você manda uma mensagem falando para ela ler o versículo, ou você abre a Bíblia e explica alguma coisa para a pessoa. Entendeu? Acontece muito, pouco, às vezes ou não. E agora, 51. Sei quando uma pessoa está endemoniada perto de mim, mesmo que não haja nenhuma manifestação. Você chega perto da pessoa, você já sente alguma coisa esquisita. Mesmo que essa pessoa não manifeste nada, ela está conversando de boa por você. Mas você já sente que tem alguma coisa. 52. Tem gente que quando sai da minha casa eu tenho que ir, sem brincadeira. Então as crianças não dormem de noite. Você sente isso? 52. Quando sou motivado por um apelo para contribuir para a obra de Deus, geralmente faço, através de dinheiro e usualmente, normalmente, eu posso me dispor do dinheiro, eu posso entregar o dinheiro. Isso acontece com você? Quando vem alguém e motiva a contribuir. Meus irmãos, vamos contribuir. Você tem facilidade para chegar no seu orçamento e pegar o dinheiro e entregar o dinheiro normalmente. Entendeu? Tem gente que faz isso com uma dor muito grande. Tem gente que faz com uma literalidade tão bíblica. Muito bom, não sei se é 53. Fico sempre atento ao que meus irmãos precisam e logo, logo, em ação para socorrer. Tem aquela pessoa que ela está sempre vendo quem está em dificuldade, quem está em necessidade. E quando ela percebe que a pessoa está em dificuldade, ela corre lá e a vida. Eu tenho facilidade para ajudar, mas eu tenho dificuldade para ver. Eu preciso dos irmãos que têm essa facilidade de sentir. como que o corpo é importante um completando o outro. 54. Quando falo em línguas, acredito ser a unificante da minha própria vida. Você começa a orar em línguas, que doideira, né? Estou entendendo nada, nem eu não entendo o que eu estou falando, mas aquilo te faz tão bem, te deixa tão forte. Muito pouco as vezes na época. 55. Tem frequentemente interpretadas as orações em línguas de outros irmãos. Fica colado quem fala em línguas. Você não vai traduzir sílabas por sílaba que está sendo dito. Você vai sentir que Deus está falando. 56. Mesmo não sendo casado, supera sem nenhum esforço a impulsos ou tentações sexuais. Você é um solteiro que lida bem com isso? Ou você é aquele que está subindo pelas paredes precisando desesperadamente casar? Quem é casado já coloca zero, porque você teve que casar. Mas se você é solteiro e o peso nas questões sexuais não te atinge muito? Você vai colocar três. 57. Gosto de usar a minha casa como meio de serviço ao Senhor. Procuro deixá-la disponível para receber os irmãos. eu ia estudando isso aí e ia vendo alguns irmãos e cada uma dessas coisas, né? A gente vai conhecendo as ovelhas ao longo dos anos e vai vendo os 11. 58. Quer voltar para o 57? 57 é o seguinte, gosto de usar a minha casa como meio de serviço ao Senhor. Eu deixo ela disponível para receber os irmãos. você é daquele tipo que gosta de abrir a casa para receber os seus irmãos, fazer um culto lá, abrir uma cela. 58. Tenho recebido o milagre de Deus em minha própria vida. Olha, porque esse aí é diferente daquele que você olha pelos outros. Esse aí é Deus fazendo milagre na sua própria vida. Milagre mesmo. Isso bem é conhecido. 59. Procuro visitar os que estão doentes em luto ou sofrendo e percebo que Deus me usa nesses momentos. Tem alguém doente em casa e você vai lá fazer uma visita. Tem alguém que perdeu alguém da família e está chorando e você vai lá fazer uma visita. e você sente que Deus usa você nesses momentos para consolar essas pessoas. Número 60. Quando falo de Jesus as pessoas se convertem. Simples assim. Número 61. Preocupo-me em criar estratégias em meios para ganhar muitas pessoas para Jesus Cristo. Tem aquelas pessoas que ficam pensando vamos fazer uma festa para evangelizar? Vamos fazer um futebol no sonário? Tem essa galera que tem essas ideias e você é uma dessas. Vamos fazer uma tarde de brincar para falar de Jesus para um monte de criança. Você fica pensando em estratégias. 62. Consigo comunicar com facilidade ideias e objetivos a outras pessoas de modo que elas possam levar o ministério em frente. normalmente isso aí quem já já comanda um grupo ministério uma célula e tal você consegue explicar para onde a gente vai você consegue explicar em detalhes as ideias os objetivos do seu grupo ali 63 Sinto-me responsável pela busca de recursos e organização por algum trabalho em particular dentro da igreja o trabalho vai acontecer e você veste essa responsabilidade para você em conseguir recursos e organizar vou dar um exemplo para vocês a gente teve um curso para casais e uma irmã resolveu que ela ia vender uma opção de bombom para poder conseguir que parte dessas pessoas pagassem bem pouco para poder participar com relação ao material praticamente custeou o material e aí ela foi lá e conseguiu mobilizar várias pessoas para poder trabalhar junto com ela para conseguir isso entendeu como? vai acontecer uma coisa você se sente responsável e levantar esse recurso e organizar para algum trabalho particular que vai acontecer 64 regularmente Deus faz através da minha vida coisas que parecem impossíveis aos olhos das outras pessoas 65 sou sempre chamado para orar por pessoas que estão com infernidade pois reconhecem que eu recebi de Deus a capacidade de curar pessoas em nome de Jesus as pessoas ficam te procurando e pedem para você orar por elas porque sabem que você tem de uma altura 66 preocupo-me com detalhes e tarefas relacionadas ao espaço físico e patrimônio da igreja para que tudo esteja bem cuidado ok? avança mais um slide aí agora mãe olha o que que você vai fazer tem uma coluna chamada total e você vai somar a linha por exemplo a 1 eu tinha colocado ali 3 a 23 eu tinha colocado 2 a 45 2 3 mais 2 mais 2 7 coloco o número na frente entendeu? quem quem tiver dificuldade dá uma olhadinha aqui do lado que está fazendo qualquer coisa levanta a mão que eu vou explicar vai somando em linhas agora avança mais um slide enquanto vocês somam eu vou beber que eu vou ter E aí, tem lá de sombra? Não? Não? Avança mais um slide aí, mãe. Você que terminou de somar... Deixa que ela avançar lá. Você congelou por quê? Jogou no Excel? Antes da volta, mais? É, tá, um pra frente. Um pra frente. Mais um pra frente. Isso. Quando você terminar de somar, você vai observar, não precisa botar essa seta vermelha não, tá? Eu botei isso aí só pra você ver. Observe quais são as linhas que têm o número mais alto. Aquelas linhas que deu o que é soma, deu mais alto. Dá uma olhadinha nela. Avança mais um slide, mãe. Avança mais um. Eu coloquei fora. Ah, acho que pulei. Não tem problema não. Volta. Volta lá pra trás. Ixi, saiu. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Maior número. Tá vendo embaixo aqui? Você tem uma letra e um dom. Tá vendo? Na sua folha, debaixo da tabela, uma letra e um dom. Cada linha dessa tem uma letra na frente. Olha lá. É aquilo ali que eu queria. Cada linha tem uma letra. A primeira linha é A, a segunda linha é B. Na frente da linha A, aliás, você vai olhar aonde tem a soma maior e vai escrever qual é aquele. Coloca aí, mãe, aquela que tem os nomes na frente. Por exemplo, na linha C, você olha a C lá embaixo, C é o dom de ensino. Você escreve ensino na frente. Só desses que foram maiores. Essa pessoa aqui, por exemplo, teve 7, 7, 6, 7 e na frente de cada um desses, apagou de luz. Oi? As maiores. Vai depender dos seus maiores aí. Valeu? Eu quero os seus cinco maiores. As suas cinco maiores novas, você vai descobrir aí colocando na frente. Quem tiver com dificuldade, dá uma olhadinha aí no irmão do lado. Escreve aí as suas cinco maiores novas. Deixar um teste para você conhecer a você mesmo. Não é uma revelação sobrenatural. É algo para você conhecer de você mesmo. O que Deus já faz. Deus já faz. Conseguiu colocar cinco aí? Vira a página agora e coloca, passa esses ali no verso. Tudo bem? Só para quem terminou. Vai enjeitando. Se der empática de si. O que Deus já faz o conhecimento? É algo para você. É algo para você conhecer? quem está com dificuldade pede ajuda que eu vou aí ou algum irmão do lado vou esclarecer gente tem dons que deixam você com a pula atrás da orelha o irmão virou para mim e falou pastor, eu não me vejo dizendo isso é um dom de pastorado, quer dizer que você vai ser pastor líder de célula líder de célula, pastoreia, rebanho você sabia que um líder de célula exerce o dom de pastorado? você vai cuidar de pessoas você vai apacentar não quer dizer que você vai ser pastor mestre como a gente vê lá em Efésios 4 vamos que vamos vamos seguir enquanto os irmãos aí quer rir vira para a pessoa próxima você e conta os nomes que você tem porque a igreja precisa saber dos seus nomes conta aí para a pessoa do seu lado quais são os seus nomes que a gente tem ouvindo que você tem como a gente vê a gente tem узнаção beleza a gente tem ouvindo ela vaianor porque a gente temases da casa por uma das não Amém? Irmãos, eu vou fazer um negócio diferente agora Eu vou pedir pra ficar de pé por dom, entendeu? Porque a igreja precisa saber quem tem cada dom Quem descobriu que Dos dons que possui, tá bem destacado, bem aflorado Dom de profecia, levanta, fica de pé Ô glória, olha que profeta Olha quanta gente com dom de pastorado Potenciais líderes de célula, dirigentes de congregação Podem sentar Dom de ensino, cadê os nossos professores? Eita glória! Olha aí, quanta gente com dom de ensino Pode se sentar Palavra de sabedoria Queria, né? Gente, palavra de sabedoria não é você ser inteligente não, tá? É você ter revelações de Deus pra resolver situações Pode se assentar Forte isso Palavra de conhecimento Olha Deus traz à tona Coisas que estão ocultas através da vida de vocês Podem sentar Encorajamento Opa É verdade mesmo É verdade que eu já vi vocês aconselhando Célula, né? Em várias situações Encorajamento Discernimento de espíritos Olha a galera que eu vou chamar pra perto de mim Quando eu estiver expulsando o demônio Vem cá, chega perto Pode se assentar Contribuição Ô glória Olha aí, quanta gente bonita Você sabe o que eu acho interessante? Pode se assentar Ficou de pé gente Simplesinha Com pouco recurso E eu acho bonito esse Deus Que ele coloca Tanto o dom de contribuição Em quem tem um bom salário Quanto Em quem Tem pouquinho Tem gente, meus irmãos Que vive com tão pouco Tão pouco Mas todo evento que a gente faz na igreja Tem uma irmãzinha que vira pra mim E fala assim Meu irmão Tá aqui a minha oferta Pra ajudar quem não pode Olha que coisa legal Socorro Quem tem dor de socorro Aleluia Pode sentar Variedade de línguas Ô glória Pode sentar Interpretação de línguas Cris 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 Ris Irmãos O apóstolo Paulo fala Aquele que ore em línguas Vocês aí Que levantaram Recente Aquele que ore em línguas Ore para que possa interpretar Tá bom? Ele não Orre O que Orre Entrepreta É É nível de profeta Porque Está revelando Aquilo que Deus Quer dizer Celibato Ô glória Vamos lá Sem brincadeira menino, sem brincadeira É sério, você levantou? Eu conheci algumas mulheres que elas foram tremendamente usadas por Deus no campo missionário Nossa igreja recebeu uma missionária Que ela foi para o campo missionário sozinha, sem casar e o ministério dela não podia casar Ela estava lá naquele país sozinha, ou na verdade com a outra senhora também sem casar E Deus usava elas poderosamente dessa forma Hospitalidade, fica de pé Ô glória Fé Amém Glória a Deus Misericórdia Quem tem o dom de misericórdia Amém Pode sentar Evangelismo Cadê os evangelistas? Amém Pode se assentar Liderança Liderança Olha os nossos líderes Amém Amém Administração Administração Vou voltar Administração Pode sentar Missões Ô glória Aleluia Operação de milagres Amém Amém Variedade Variedade de curas Eu acho interessante que não é só Só cura É variedade Porque existem vários tipos de cura diferentes Amém Serviços Aí a gente boa de serviço Amém Pode se assentar Irmãos Abre aí na última página Eu vou ler algo pra vocês Aqui no finalzinho Deus te deu um dom Porque a igreja precisa do seu dom A sua célula precisa do dom Que Deus te deu A sua igreja A igreja que ele mandou você fazer parte Precisa desse dom E é só por isso que você tem Ele escolheu o dom E a pessoa que irá receber Foi Deus que te deu isso Não despreze isso não Investe no seu ministério Não sabore os planos de Deus Investe pra valer Sua célula precisa desse dom Algum ministério da igreja Aqui embaixo da lista Precisa desse dom Compartilhe com o seu líder de célula E com os líderes de ministérios da igreja Insista Até estar vivendo o seu ministério No corpo de Cristo Amém O que você vai fazer? Você vai procurar o seu líder de célula Líder de célula Você precisa saber os dons que você tem na sua célula E o que você vai fazer nesse momento Você líder de célula Vai pegar esses dons E vai botar essa galera pra trabalhar Você sabe o que acontece na célula? Tem uma pessoa Que ela é muito boa pra liderar Mas ela é péssima pra mandar relatório Você pede relatório O relatório nunca chega Mas tem alguém na sua célula Que tem o dom de administração Essa pessoa você vai botar pra fazer os relatórios da célula Tá entendendo como é que funciona? Quem é que tem dor de socorro na sua célula? Quem tem dor de ser um elemento de espírito na sua célula? Você líder precisa botar essa gente pra trabalhar E aí meus irmãos Nós temos aqui Líderes de célula E líderes de ministérios Amém? Você por exemplo Que tem dor de socorro Que você vai procurar Ação social Dor de misericórdia Por exemplo Dor de ensino Vai procurar Eu, pastor Luzias A gente vai bater o papo Vai ver Eu tenho que botar vocês pra trabalhar Jesus não me dá outro escolho Vocês precisam estar agindo aqui na igreja Pra que esse grande